Bom dia e bem-vindos em Como Fazer um Cesto com Michelou. Vamos ver como e quando plantar o vim. Chamfre as hastes de 1 a 2 centímetros de diâmetro. Plante as hastes em uma terra macia com cerca de 30 centímetros de profundidade. Corte as hastes até a altura desejada de 30 centímetros a 1 metro. Se você plantar mais que um, separe as hastes de 1 metro. Se você gosta do vídeo, pense em subscrever. É isso que você terá em um ano. Haste cortada a 30 centímetros a estaca. Em 2 anos, haste cortada a 1 metro a estaca. Em 5 anos, haste cortada a 30 centímetros a estaca. Em 10 anos, haste cortada a 1 metro a estaca. Cortar as hastes a partir do 25 de novembro até início de março, período do inverno na França. Quando não há mais seve nas hastes. Espero que gostaram deste vídeo e que vos será útil. Até logo em Os Cestos de Michelou. Tchau. Tchau.